Como que, você sabendo, ou você tendo essa sensação de que eles são culpados, a tua relação não é apaixonada pelo negócio, sempre é distante ou você fica com raiva, você fica com... Fico toda misturada, é impossível, sou uma... E é por isso que eu penso, falo, caramba, os caras mataram uma criança e tal. Mas aí quando você trabalha com o meu trabalho, você também entende que o crime é um momento da vida daquela pessoa, não é a vida da pessoa inteira. Entendi. Então, por exemplo, um dos momentos mais tristes que eu vi no júri foi a mãe do Alexandre. Gente, que tragédia na vida de todo mundo. É uma tragédia. Culpado e não sei mais. Quando acabou que o juiz deu a sentença, você acha que alguém ficou feliz? A Isabela estava morta. Não vai voltar.